Ai, professora, eu sempre assim, fico assim ao final, como meia hora antes de acabar o curso. Fico assim, cansada. Então, se eu leio algo errado, aí você me fala, tá? Não, não te estressa. Não te estressa que o pessoal pergunta, o pessoal fala, não te estressa. Ah, não, isso é porque as três vezes leí coisas que a passada, e aí eu já não estava conseguindo decidir uma lagrangiana, entende? Sim. É parte, também não leva nada muito a sério, nem te preocupa. Aqui já está o pessoal começando a falar. Boa tarde. Você está vendo a minha tela, né? Oi? Sim, professora, eu estou vendo. Tá. Eu não pus a minha tela cheia ainda. É, você já percebeu. Alguma coisa que eu queria perguntar, professora, eu não sei se, será que dá, ele tem, o Adobe tem a opção para mudar o cursor, para que seja tipo laser pointer, será? Dá para ver o cursor perfeitamente, só que, não sei, se ficasse com o cursor vermelhinho. Ah, eu não sei fazer isso. Eu tampouco sei, vou ver uma revisada aqui, mas dá para ver. Eu não sei fazer isso. Dá para ver. E assim, vou dizer, meu sistema operacional é Linux, então tenho sérias dúvidas que tu... Ah, então deixa assim, mas não nos complica. Deixa assim. Eu uso, mas não sou uma super conhecedora, tá? Ah, e uma coisa que eu te ia perguntar. Sabe o que aparece? Uma linha verde, como um quadro verde. Só que eu não sei do que está aparecendo isso. Não atrapalha, tá? E o pessoal já falou que não atrapalha. Só que... Deixa eu abrir de novo, deixa eu fazer uma outra coisa. Eu vou compartilhar... Desktop, Chrome... Deixa eu ver se... O pessoal já falou que não atrapalha. Por exemplo, eu não testava aí, de boa, de boa. Sim, eu também notei que ele aparece essa linha. Espera aí. Deixa eu fazer um stop share e fazer de novo. Que estranho que essa linha não aparece quando eu abro o meu coisa. Ele é só quando eu passo para o... E o único jeito é fazer share screen, né? Não tem outro jeito de eu fazer o upload da apresentação. Não importa, professora Guedes. Eu acho... O pessoal já falou que não atrapalha. A mim não me atrapalha, então... É bom. Deixa eu ver se melhorou. Melhorou? Melhorou. Ah, eu tinha que fazer uma otimização. Deixa eu ver se vai aparecer tudo. Só ficou um pouco menos nítido. Não sei se eu me... Se sou eu ou... Eu acho que sou eu. Fica menos nítido. Não é que essa figura do começo... Aqui, como é que ficou? Soluções aproximadas. Eu acho que sou eu. Se o pessoal reclamar, eu volto e compartilho de novo. É, o pessoal está falando aqui que a resolução não ficou boa. Não? Tá. Não. Então vamos voltar. É, volta. Volta. Então nós temos duas opções. Ou a gente... Ah, eu posso tentar ver se o PowerPoint... Espera um pouquinho. Vou tentar uma outra coisa. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Boa tarde a todos. Melhorou? Comparado com o PDF? Oi? O pessoal fala que sim. Tá, então vamos deixar assim, qualquer coisa eu volto para o PDF. Posso começar? Claro, claro, claro. O pessoal está aqui esperando. Então, boa tarde a todos e todas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre soluções aproximadas, que é a partir do Hamiltoniano, da função de partição do sistema e da energia livre, fazer algum tipo de aproximação para poder fazer os cálculos. Então, não vai ser a teoria exata do sistema muito simples que a gente viu no ano passado e nem vai ser a teoria fenomenológica que a gente viu na terça-feira. Então, o que a gente viu ontem? A gente, basicamente, viu maneiras de solucionar exatamente o modelo de uma e de duas dimensões. No caso, o modelo de Ease, aonde a gente descobriu que essa solução aproximada em uma dimensão resultava em uma divergência que só acontecia na temperatura zero. Nós vimos um outro método, que é o método de Takahashi, também resolvido em uma dimensão em que a gente resolveu esse potencial de ombro, que novamente dava um pontinho, um pontinho crítico, que de novo era na temperatura zero, mas que nos induziu a pensar que talvez a gente possa se inspirar em soluções exatas de modelos unidimensionais para resolver os... desenhar modelos que a gente vai resolver computacionalmente em três dimensões. Quais são os nossos objetivos da aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos falar o que são essas soluções aproximadas, nós vamos falar de um tipo de solução aproximada que chama-se expansão em cluster, nós vamos falar de um tipo também de aproximação, que é uma solução aproximada em torno de expansões, que é a aproximação de hosta exênica, e finalmente nós vamos terminar falando de equações integrais, que é uma outra metodologia de fazer aproximações. Então, o que são essas soluções aproximadas? Notem que a nossa tarefa para escrever energia livre do sistema, e a partir da energia livre do sistema escrever a equação de estado da pressão, e com isso ter ingredientes para definir as fases, as transições de fases, partem por conseguir calcular a função de partição quando eu estou pensando em uma sonda canônica. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou ter um Hamiltoniano para descrever o sistema, e que eu vou ter que integrar todos os graus de liberdade. Como a gente viu anteriormente, os graus de liberdade de movimento são molezinha da gente integrar. Por quê? Porque eles estão desacoplados. Eu tenho P1 ao quadrado, mais P2 ao quadrado, mais P3 ao quadrado, e eu consigo resolver cada uma das integrais, ao somar sobre todas as configurações em momento, fazê-las separadas, dá uma solução gaussiana, que termina dando esse fator de λ na menos 3n, que está ilustrado aí nessa transparência. Então, eu tenho esse zzinho aqui, que tem esse termo que vem da integração dos momentos. E isso chama-se comprimento de onda terra. Então, eu jogo tudo isso para esse pacote. E agora, a minha tarefa é fazer essa outra integral no espaço dos potenciais. Então, agora, eu saio dessa tarefa aqui, que gera o comprimento de onda térmico, e eu preciso calcular essa QN, que é esse pedacinho aqui, que tem integrações do meu potencial. E qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade dos potenciais é que, normalmente, a partícula 1 interage com a partícula 2. Então, eu não consigo fazer a integral das posições da 1 sem mexer com a 2. Eu estou aí com o problema que vincula, mesmo quando são interações de curto alcance. Então, a gente tem que pensar como é que eu vou resolver esse problema para conseguir tirar um resultado daí. Resolvido esse problema, se eu conseguir vencer essa etapa, ou achar uma aproximação para vencer essa etapa, a energia ali vai ser menos Kb logaritmo da função total de partição, que tem essa parte de momento, mais essa parte de posição, e a pressão é menos a derivada da F com relação a V, no caso do ensemble canônico. Se agora, em vez do ensemble canônico, eu tiver um ensemble grande canônico, a minha função é a de grande partição, que é pegar a função de partição, multiplicar E na beta, Mi e N, onde N é o número de partículas que eu vou variar no sistema, e vai ser variável, que vai me gerar a função de grande partição. A função de grande partição menos Kb logaritmo me dá o grande potencial, que é menos igual a menos PV, que eu posso diferenciar e associar com funções como pressão, temperatura e número de partículas, e cuja derivada em relação ao volume, com sinal de menos na frente, vai me dar a pressão. Então, eu posso ter também como meu objetivo, meu sonho de consumo, calcular esta soma sobre todos os números de partículas, do E na beta, Mi e N, vezes essa função, que é a função de partição, que é aquele QN, que era o nosso grande desafio. Aparentemente, calcular a função de grande partição parece um desafio ainda maior do que calcular o da função de partição, porque eu tenho que fazer essa soma sobre esse número variável de partículas. Mas em muitas aproximações, o fato de eu somar sobre partículas e permitir que essa variável, que é o número de partículas, flutue e cresça até o infinito, não é uma coisa ruim, é uma coisa que nos ajuda. Então, dependendo da aproximação, eu vou optar por fazer a aproximação no grande canônico, porque ela vai ser mais eficaz do que eu fizer ela no canônico. E vocês já devem ter visto isso quando fizeram o curso de mecânica estatística, foram olhar sistemas quânticos, viram que mesmo os gases ideais quânticos, vocês iam fazer a solução lá no grande canônico, que permitia ser mais fácil fazer a solução do problema. E sim, eu posso navegar de um ensemble para outro ensemble sem muito problema não. Então, quando eu for para o ensemble do grande canônico, eu vou ter que calcular a equação da expressão, que vai ser esta expressão aqui já colocada em termos dos QNs, que é esse nosso grande obstáculo para fazer qualquer cálculo. Uma ideia, e agora vou pensar no ensemble canônico primeiro, uma ideia seria eu conseguir fazer esta conta fazendo uma expansão. E uma expansão interessante seria uma expansão na densidade. E aí vocês olham que eu estou expressando a minha pressão como função de N sobre V, portanto, eu estou fazendo uma expansão na densidade. Por quê? Porque eu posso aí navegar com certa tranquilidade desde uma situação em que eu tenho um gás muito pouco denso, quase gás ideal, e vocês percebem que o primeiro termo desta expansão é um gás ideal, até situações que eu vou ter que tomar ordens e ordens e ordens dessa expansão, porque eu estou tratando um sistema mais denso. Então, assim, seria muito legal se a gente conseguisse ter uma expansão sistemática em torno da densidade. Então, o nosso objetivo é ter como é que eu vou fazer para chegar nessa expressão final, que é uma expansão em torno da densidade e que me permite sair controladamente. Isso que é bonito de pensar uma expansão em torno da densidade, porque eu estou pensando em algo controlado que sai, que vale para baixas densidades, eu vou tomando mais termos e eu vou até densidades bastante elevadas do meu sistema. Então, qual é o desafio? É realizar essa integração. O segundo desafio é tentar reescrever reescrever esse jeito que a gente vai aproximar essa integração em termos da densidade. Vocês veem que nessa integração não aparece densidade, aparecem vários elementos, as interações, as distâncias, a temperatura, mas não aparece explicitamente a densidade que a gente vai ter que incorporar de algum jeito se eu estou querendo escrever a pressão em termos da densidade. Professora, desculpa te interrompir. Sabe que você aparece espelhada? Então, eu acho que seria bom que se você arrastra o mouse na parte superior da tela e aparece View Options. Superior da tela? Sim, sabe que aparece? View Options apareceu? ID, Stop Share. Não, aí você clica... Deixa eu falar aqui com ela, rapidinho. Ah, perfeito. Quando a senhora arrastar o mouse na tela, no canto superior direito vai aparecer escrito View. Aí, quando você clicar em View, canto superior direito. Não. O que está acontecendo que vocês querem mudar? Então, está aparecendo uma fileira de janelas de vídeo. Ah, então é porque ele não entrou com a apresentação total. A apresentação entrou. A apresentação entrou, só que junto está a sua tela do... Da lateral, tá. Entendi isso. Significa que nesse sistema eu não vou conseguir usar o PowerPoint. A gente está conseguindo ver PowerPoint. Eu vou entrar no PDF de novo. Isso acontece às vezes com o Linux. Ah, entendi. Não, deixa ela aqui, que eu compartilho o PDF mesmo. Isso. Tá, então eu vou compartilhar o PDF e aí vocês vão ter que aguentar os risquinhos. Espera um pouquinho. Vocês agora estão enxergando tudo? Não, aparece... Voltou a tela lateral de vídeo das nossas câmeras. Voltou. Pode minimizar ele? Porque... Espera um pouquinho. Não, ele já estava reinicializado. Eu acho que é outro problema. Espera um pouquinho. Eu não vou otimizar. E agora? E já está ótimo. Agora normalizou. Tá, mas eu vou colocar a view total, que ele não está. E agora? Agora sim. Tudo certinho. Tá, tá. Ele não pode... Eu estava usando a opção otimizar, mas isso não vai funcionar. Tá. Então, voltando ao que a gente estava fazendo... Tá. Então, agora a nossa tarefa é pensar como é que eu vou fazer uma aproximação que vai sair daquele... Aproximar no nível da função de partição e gerar uma pressão determinada para o sistema. E só para ilustrar, vamos pegar um potencial típico para pensar o que eu posso fazer. Então, vou pegar o potencial do Leonard Jones. O problema de eu... A primeira tentação que a gente teria é fazer uma expansão em U. Percebem? Eu tenho aqui uma exponencial com som em U. Eu posso fazer uma expansão 1, mais U, mais 1 quadrado, mais... E fazer essas integrais de U. Seria bastante tentador, porque é muito mais fácil integrar U do que a exponencial de U, que está tudo acoplado. Eu vou ter os U todos separadinhos até conseguiriam fazer. Qual é o problema de eu tentar fazer isso? Esse aqui é um potencial típico de interação entre moléculas. Então, o que ele tem? Ele tem uma variação... Onde é que ele importa? Não vai importar lá no R grande, onde as moléculas não interagem. Vai a zero. Ele importa nessa parte atrativa e na parte repulsiva. E na parte repulsiva, o potencial fica enorme. Então, assim, eu não posso fazer essa expansão em U. Percebem? Porque eu estou expandindo, se eu for fazer uma expansão em série de Taylor, pensando em U pequeno, eu vou estar expandindo uma coisa enorme que não faz nenhum sentido fazer essa expansão em U, embora fosse muito tentador a gente pensar em fazer esse tipo de expansão. Se vocês dizem, e outro potencial? Mas na maioria dos potenciais intermoleculares vão ter essa característica de que quando eu aproximo as partículas, eu tenho uma enorme repulsão e isso significa valores de potencial elevados, que significa que eu não posso fazer essa expansão em U. Então, não. Não posso fazer essa expansão por causa desse aumento brutal à distância. Então, se pensou um outro tipo de expansão, que é a expansão em torno desse parâmetro F, que é E na menos beta U menos U. Ah, esse Fzinho aí. Esse Fzinho está ilustrado embaixo. Aí vocês veem que esse Fzinho tem um valor negativo, menos 1, porque o E na beta U começa a ficar muito nessa região, eu estou na região do hardcore, então ele vai, ele some, e eu fico com esse potencialzinho aqui, com esse máximo. Então, boa, estamos com uma possibilidade de ter algo restrito que eu posso fazer uma aproximação para tamanhos de R pequenos. Vamos lá. Então, eu vou fazer agora essa expansão desse F, reescrevendo o E na menos beta U como função desse F dentro da minha função de partição. E a primeira coisa que vocês veem é que se eu estou pensando em interação de pares, eu posso substituir naquela soma dentro da minha exponencial, eu posso substituir por uma série de produtos. Então, eu faço isso. Eu vou lá, tem o E na menos beta, tem essa soma, essa soma, na verdade, é um produto de exponenciais. E aí, cada exponencial eu substituo por F mais 1. Então, agora, isso aqui eu não estou fazendo aproximação nenhuma. eu escrevo a minha função de partição, não mais em função do U, mas em função desse produto de Fs. E aí, eu posso, vocês notam, que isso é um produto de Fs, eu vou ter um termo que é 1, que é 1 mais F, N vezes, N tantas vezes, eu vou ter 1, depois eu vou ter um monte de Fs, que é uma F só, a F1, 2, a F2, 3, a F3, 4, um monte de Fs. Depois eu vou ter Fs quadrados, Fs cubos, e assim por diante em todas as ordens de Fs. Ou seja, se eu não cortar isso em nenhum momento, eu tenho no fundo uma expansão de Fs, que faz sentido, porque eu acabei de mostrar para vocês, que a F é uma função razoavelmente bem comportada. Então, podemos pensar em fazer esse cálculo como uma expansão destas funções Fs. Quando eu for representar isso, vocês imaginam que isso é uma coisa, um trabalho bem duro, porque eu tenho que identificar as Fs, identificar as, quando elas aparecem, que cara tem, quantas tem, que multiplicidade tem. Mas as pessoas já fizeram esses cálculos e descobriram que se eu utilizar formas diagramáticas para representar as Fs, fica muito mais fácil de eu entender quais são as Fs que existem e qual o significado delas. Então, por exemplo, quando eu tiver o 1, que é aquele primeiro termo, a gente representa isso, a inexistência da F numa expansão diagramática, eu represento por um pontinho. Quando eu tiver uma F1,2, eu represento por uma linha. Toda vez que eu tiver na minha expressão uma F1,2, ela carrega uma integral do R1,2, percebem? Porque eu tenho aquela integral lá fora, ela significa que entre o R1 e R2 eu vou ter uma integral. Quando eu tiver F1, F2, F3, eu vou ter F1,2, F2,3. Percebem? Que aí eu tenho duas Fs. E assim por diante eu vou desenhando todas as Fs entre partículas. E, obviamente, se eu tenho F1,2, eu tenho F1,3, F1,4, eu tenho uma multiplicidade desses diagramas de F. A gente usa essa expressão diagramática para ficar mais fácil da gente calcular e visualizar o que é termo a termo desta expansão. Eu rejunto, agora eu vou juntar, pegar essa expressão, como um todo, vocês veem que eu tenho um subfatorial Gn, se eu agora dentro da minha, eu reescrevo a F incorporando isso como esse produto, eu me dou conta que eu posso escrever como uma soma de todas as configurações de M, e já volto a explicar o QQM, de produtos de um coeficiente que vai carregar as Fs dentro com uma certa multiplicidade. Então, eu vou ter isso elevado a 1, quando eu tiver uma F, a 2, a 3, a 4, e eu vou somar sobre todas as possibilidades. O que são todas as possibilidades? Vocês notam que todas as possibilidades são todas as possibilidades de acoplamento, dado que eu tenho um número N fixo de partículas, porque eu estou no canônio. Então, eu não tenho um número infinito nessa soma, eu tenho um número finito. Eu tenho um número finito de possibilidades, de combinações dessas diferentes F1, 2, F1, 3, F1, 4, porque eu tenho um número N finito de partículas. Então, aquela sominha dos MJ, ela está nessa sinalzinha, assim, entre chaves, porque significa que é uma soma dependente da soma total do número de partículas. Ela não é livre, eu não posso escolher qualquer número de produtos possíveis e imagináveis e combinações diferentes, porque eu tenho este vínculo que o número de partículas do meu sistema, está fixo, porque eu estou no ensemble canônico. Mas, formalmente, é essa tarefa que eu tenho que fazer para fazer esse cálculo. Para vocês terem uma ideia do que significa cada um daqueles Vs que estavam na expressão anterior, eles estão ilustrados ali em cima. ele é uma integração sobre esses produtos das Fs, pelo número fatorial de NJ, dividido por V e eu vou somar todas as possíveis combinações dado esse J fixo. Então, por exemplo, um B1 é 1, um B2 é uma integral de F de X. Nota que eu já fiz o X1 menos X2, eu transformei em um X porque o sistema independe do ponto específico. O B3 ele vai ser duas integrais com duas Eps, vai ser muito parecido com o B2 ao quadrado. O B4 e assim vou a cada um desses Bs e como vocês veem aqui estão as representações pictóricas de cada um dessas representações de B. Então, o pontinho é 1, uma linha é essa integral, duas linhas são as duas integrais, um triângulo e assim por diante a gente vai desenhando todas essas possibilidades de integração. Qual é o problema de calcular isso? O problema é fazer essa soma porque essa soma é vinculada ao número fixo de partículas e aí eu teria que fazer a mão, eu tenho N partículas e eu vou ter que contabilizar quantos arranjos eu posso ter em N partículas para aquelas diferentes configurações do sistema e isso seria um trabalho muito complicado da gente fazer. Quando a gente percebe que o ensamble canônico nos coloca numa nos encurrala porque o número fixo de partículas do ensamble canônico não nos permite fazer alguma coisa, uma conta, a gente age como a gente agiu e não sei o quanto vocês se deram conta disso, como vocês agiram lá quando fizeram mecânico estatístico e foram ler os sistemas quânticos, vamos para o grande canônico, no grande canônico será mais fácil fazer essa conta e é isso que a gente vai fazer. Então agora eu volto para o grande canônico, me dou conta que a função de grande partição é o menos KBT logaritmo da minha função, o grande potential é menos KBT logaritmo da função de grande partição ou é menos PV, o que diz que eu consigo calcular a pressão pela derivada do grande potente. E ao fazer isso, eu me deparo novamente com esse mesmo K que nós acabamos de expandir. Só que agora esse K que nós acabamos de expandir, ele ganha por fora uma soma que os números de partículas podem ir a zero infinito. Então aquela variável que era vinculada ela foi alforreada agora, agora ela é livre para poder variar. E isso faz uma diferença fundamental na hora que a gente vai fazer essa conta agora no grande canônico. Então eu volto agora, olha o que o que na N, lembra que eu disse que era 1 mais FJ mais F etc, que eu pude reescrever como função dos BJs, então ponho esse K dos BJs aqui dentro e percebo que eu tenho essa soma que antes era vinculada ao se combinar com o número de partículas que pode ser zero até infinito, ela se torna uma soma livre. E aí eu modifico a minha soma, noto que passei de um lugar para outro lugar que permitiu que agora o BJ vá de zero a infinito, que vai fazer com que a minha vida para calcular esses termos fique muito, muito mais simples. Ainda vou ter que calcular, ainda vou ter que fazer as integrais da linha, dos triângulos, dos quadrados, de quanto, vocês imaginam, quanto mais alta a ordem e este que eu quiser ir, eu vou ter figuras bem exóticas, mas eu sempre sei mais ou menos o que é a estrutura de cada uma dessas figuras, porque elas têm a ver com esses produtos das Fs que são sempre representadas por essa lei. Então, tem uma coisa meio jardim da infância para a gente desenhar as figurinhas que estão associadas a um determinado nível de F. Bem, mas isso não resolve o problema que é eu desejo fazer essa expansão em termos da densidade. Eu quero reescrever a P como uma expansão de densidade. Então, o que eu faço? Nossa, eu estou no lugar ideal para fazer isso, porque eu estou agora no grande canônico. E no grande canônico, o número de partículas ele vem a partir da derivada em relação a Z, que é o beta-mi, do logaritmo da função de grande partição. Aí eu pego agora essa minha expressão, que eu já tenho a expressão da função de grande partição como função da, deixa eu voltar um aqui, eu vou ter essa, como eu tenho a Z, a QN, eu tenho a QN, eu consigo reexpressar isso aqui como a minha função de grande partição, derivo isso com relação a N, e eu vou ter uma expressão para N. E vou dividir por V. Fazendo isso com aquela minha função de partição que agora está escrita em termos de BJ, eu consigo associar a densidade a esta soma em BJ. Notem, eu tinha escrito a pressão já como função da soma em BJ, agora eu tenho a densidade, então eu posso isolar esses termos de BJ, recolocar dentro da minha função da pressão, e eu vou terminar tendo uma expressão para a minha pressão em termos agora, não mais dos BJ, mas indiretamente sim dos BJ, como uma expansão de densidades, onde eu vou carregar todas essas integrais, ordem por ordem, das BJs minúsculos nesses coeficientes B3. Então, a gente tem um plano de cálculo, eu tenho um dado potencial, eu consigo calcular as Fs, que é super importante, a partir das Fs eu construo essas Bs, que são as integrações, eu integro figurinha a figurinha, monto a expansão de BJ, acho a relação entre BJ e esses B maiúsculos, isso tudo é tabeladinho, porque elas são fixas, elas só dependem, só substituem o formato do potencial, mas as simetrias das Bs são fixas, e com isso eu termino com uma equação de estado para pressão que é uma expansão em termos da densidade que esse meu elemento é. Qual o desafio aí? Óbvio, o grande desafio é a gente vai ter que pegar o potencial e fazer as integrais desse potencial depois de identificar ordem a ordem, vocês imaginam que quando eu tenho um elemento que é só uma F, é uma integral, uma integral só com uma F só, agora se eu tiver várias Fs, eu vou ter vários produtos dessas integrais para fazer, fica sofisticado o cálculo da integral, mas é factível, e é uma expansão controlada. Claro que se eu vou a ordens muito altas, eu vou ter uma quantidade de diagramas, e cada diagrama significa um tipo de integral específica para calcular, mais complicado, eu vou ter Fs que têm intercadiamento, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu mostrar aqui um desenho que fica claro, mas quando vocês olham esse triângulo aqui, eu vou ter neste triângulo essa equação, essa integral aqui para realizar, e ela é uma integral em que nem X está livre, nem Y está livre, eles estão tudo intercadiados ao fazer essa integral, ela não é trivial de fazer, mas ela é factível, basta eu conhecer o potencial, colocar ali numericamente, eu calculo, tá? Vai ficando mais sofisticado, vocês podem imaginar que quando eu tiver quatro coisas intercadiadas, como nesse desenho do quadrado, a coisa fica ainda mais complexa de ser calculada, mas é uma tarefa que é possível de ser feita, pelo menos numericamente, tá? Então eu termino tendo nessa metodologia uma estratégia para a gente conseguir calcular a minha pressão como função da densidade. Vocês veem que se eu não tiver o B2 e não tiver o B3, esse primeiro terminho aqui é a equação do gás ideal, tá? O primeiro termo é N sobre V e vocês veem que fica PV igual a NKBT, ou seja, a equação do gás ideal, ou seja, o próximo, ele sai do gás ideal que é o sistema não interagente e vai colocando sucessivamente a interação à medida que eu vou adensando o sistema. Também é interessante observar que se eu agora com este olhar eu for analisar a equação de Van der Waals, eu vou perceber que a equação de Van der Waals tem ingredientes de uma expansão em classe. Se vocês, esse termo aqui, que aqui estou escrevendo V minúsculo, mas poderia ser N, porque esse Nzinho é número de partículas sobre volume e esse Vzinho é V sobre o número só invertendo, um é um sobre o outro, esse seria o coeficiente de um termo da ordem de N quadrado. Esse termo aqui, se eu fizer uma expansão em torno em torno de V, ele vai gerar termos que vão ser da ordem de N, N ao quadrado, N cubo, que podem se assemelhar a essa expansão aqui. Se vocês fizerem isso, pegarem termo a termo da expansão de Van der Waals, vocês vão ver que até B quadrado as coisas funcionam muito bem, seja, Van der Waals é uma espécie de captura até esta ordem de aproximação a partir do B3, o coeficiente não vai combinar nem um pouquinho com o coeficiente por causa da questão do termo de volume excluído, mas nos dá indícios de que a solução dessas teorias fenomenológicas dialogam com uma expansão em cluster até a gente manter o termo B2, que é conhecido como segundo virial. O nome que esses termos é, você tem o segundo virial, terceiro virial e assim ordem a ordem dos termos de densidade. E eu posso com essa estrutura analisar sistemas em regiões mais densas, onde eu não posso utilizar a teoria de Van der Waals, por exemplo. Só para ilustrar como é que as coisas ficam, isso aí é uma análise de esferas duras, esferas duras seria um potencial em que eu só tenho caroço duro, um potencial até bem fácil de fazer a conta, em que eu estou comparando nessa linha sólida o resultado de pressão versus densidade, olhando até o segundo virial, ou seja, seria equivalente à solução de Van der Waals. essa linha tracejada é quando eu coloco até o quarto virial, essa linha pontilhadinha é onde eu coloco o sexto virial, e as bolinhas são simulações muito claras, que seria de se pensar que é a representação da solução correta do sistema. Então, à medida que eu vou aumentando o número de componentes, vocês observam que vai se aproximando da solução de Monte Carlo para densidades altas, porque para densidades baixas, essa região de densidades baixas, todas as soluções conheciam, e é por isso que a gente considera a expansão do cluster um instrumento controlado, porque eu sei que há baixas densidades, eu não vou precisar levar até muitas ordens da expansão do cluster, mas à medida que eu for querendo analisar comportamentos com maior e maior densidade do sistema, é apropriado eu tomar ordens e ordens mais elevadas desta expansão em cluster. O cálculo específico para cada sistema tem que ser feito colocando o potencial dentro das expressões das apps. Antes de eu continuar, eu queria abrir um pouquinho para fazer perguntas específicas sobre esse método. Vamos lá, pessoal, podem me levantar a mão, ou escrevendo. oi? Ficou claro? Para a Gabriel, Nora, ficou claro, para a Brenda também. vocês podem voltar a esse ponto, eu vou avançar, voltar a esse ponto à medida que a gente for avançando na discussão. Agora, eu quero entrar num outro tema que está relacionado com esse tema, que é a aproximação de Orstein-Zeneca. Mas, antes de falar da aproximação de Orstein-Zeneca, eu quero falar de funções de distribuição. Quando a gente vai olhar sistemas densos, a gente se assessora de várias funções de distribuição, que imagino que vocês viram lá em Mecanica Estatística, mas nunca custa a gente relembrar um pouquinho sobre esse tema. Então, o que seriam as primeiras funções de distribuições de partículas? Por exemplo, a função de distribuição de uma partícula seria eu colocar, eu aqui estou escrevendo x, mas, obviamente, no espaço tridimensional seria x, y, z, eu procurar no espaço a localização da partícula 1, que eu estou chamando de r1, da partícula 2, que eu vou chamar de r2, etc, e toda vez que eu encontro essa partícula, eu conto 1 nessa minha distribuição. Então, ela é o valor médio, a função de distribuição de uma partícula, é o valor médio de uma delta de r, que é eu navegar pelo espaço, menos a posição onde as partículas estão somadas sobre todas as partículas do sistema. Isso é um valor médio, então, vocês percebem que quando eu colocar essa delta numa função de partição, ela vai e essa soma de partículas, ela sempre vai matar uma posição de uma das integrais dessa soma que eu vou estar fazendo e por isso, e vai somar sobre as partículas, isso tem uma dimensão de número de partículas sobre volume. Existe uma outra quantidade igualmente interessante, que é olhar agora a função de distribuição de duas partículas, que é o fato de eu ter qual é a probabilidade ligada de eu tendo uma partícula na posição 1, eu encontrar uma outra partícula na posição 2, e isso vai ser a combinação dessas duas deltas, uma delta em que eu vou ter a partícula i na posição 1 e somo sobre todas as n partículas, porque qualquer uma delas pode estar na posição 1, e eu somar sobre todas as partículas na posição 2, desde que i seja diferente de j, porque eu estou querendo ver a correlação dessas duas posições do espaço terem ou não terem partículas, e aí eu posso trabalhar para n partículas com n deltas, delta 1, eu posso ir chamando, construindo as minhas funções de distribuição, que são um instrumento interessantíssimo para a gente entender como é que é a distribuição espacial das partículas, e que enquanto depende, eu tendo uma partícula aqui, eu ter partículas em volta dessa partícula e como elas se distribuem ao longo da distância. Então, aqui é só para escrever explicitamente o que quer dizer n1, n1 basicamente é fazer uma integral sobre todas as partículas menos a1, r1, dividido pela função de partição total do sistema vezes n, o que significa que eu vou ter aqui uma diferença de volume, eu vou ter um termo de volume a mais por causa desse denominador que tem uma integral a mais, por isso que isso tem dimensão de n sobre n. E aqui eu vou integrar sobre todas menos a1 e a2 e aqui eu integro sobre todas, então esse termo aqui tem uma dimensão de 1 sobre volume ao quadrado. Então, enquanto isso tem dimensão de densidade, aqui embaixo eu vou ter a dimensão de densidade ao quadrado. Essas duas quantidades que medem essa função de distribuição de uma ou de duas partidas. Eu posso agora, se eu quiser, jogar fora essa dimensionalidade que é sempre uma coisa bastante chatinha da gente carregar, eu posso criar uma função que vai ser adimensional. Funções adimensionais são muito interessantes porque elas nos descolam da densidade média do sistema, elas me dão uma informação maior sobre a estrutura. Então, a partir da n, que era essa da partícula 1 e da partícula 2, me dão conta que num sistema físico o ponto 1 e o ponto 2 não são, se o sistema ele é um sistema homogêneo, que ele não é um sistema que tem nenhuma anisotropia, pouco importa se é esse é 1 e esse é 2, o que importa é a distância entre eles, então eu me dou conta que eu posso reescrever a função de distribuição de duas partículas que antes dependia do x1 e do x2, agora como dependente da distância entre x1 e x2, para dar uma informação se o sistema é todo igual, se o sistema não tem uma parede, isso não funciona se, por exemplo, eu tiver uma parede que dá uma anisotropia ao sistema, mas se eu não tiver nenhuma anisotropia eu posso muito tranquilamente transformar a função de distribuição de duas partículas, uma na posição x1 e a outra na x2 para uma função de distribuição de duas partículas que distam entre elas uma distância x1 menos x2 que a gente pode chamar de E. Reescrevo isso, que lembrem, tem essa dimensão de densidade ao quadrado, posso reescrever isso dividindo por essa densidade ao quadrado e criar uma função de distribuição de pares que essa sim será dimensional. Então agora eu tiro a densidade fora da jogada e crio essa g de x1 menos x2 que eu posso chamar de g de R porque afinal de contas essa g mede só essa correlação para uma dada distância entre duas partículas e como vocês devem perceber ela me dá uma imagem de como as partículas se correlacionam em termos da distância dentro do sistema. Bem, uma coisa interessante dessa g de R e da N é que se agora eu quiser calcular o valor médio de uma quantidade aqui, eu estou escrevendo U e estou até escrevendo U como se fosse o potencial R1, R2 mas não necessariamente precisa ser isso. se eu quiser calcular essa quantidade que seria uma soma em IJ desse valor médio desse U eu incluo eu vou calcular esse valor médio para calcular esse valor médio eu crio uma integral com uma delta vocês percebem que quando eu coloco essa delta aqui eu simplesmente troco o x1 por R1 e o x2 por R2 eu coloquei artificialmente a integral mas ainda continuo calculando o valor médio me dou conta que esse valor médio não afeta a U porque ele é um valor médio não sobre o x mas sobre os R então eu passo o valor médio para as deltas e reconheço que essas deltas nada mais são do que a N2 então o que eu descobri eu descobri que o valor médio da U pode ser escrito como a integral de todas as posições N2 da U vezes essa função de distribuição das partículas 1 e 2 mas essa funçãozinha aqui nós acabamos de dizer que eu relaciono com a G eu posso substituir a N2 pela G e o que eu termino é com uma maneira de calcular o valor médio da U a partir da integral da G de R e da U isso é válido para U mas também é válido para qualquer função que for função de R I R J dos R das partículas do sistema escreva-se em vez de uma outra função e todo esse ferramental será igualmente válido desde que eu esteja calculando o valor médio dessa função então agora eu posso pensar que o potencial médio vai ser o potencial do R nota que eu estou trabalhando com R só porque eu estou lembrando que R1 menos R2 se o sistema é homogêneo é um R é integral dessa U de R vezes essa G de R que me fala sobre a distribuição de partículas dentro do sistema reservem essa informação porque nós vamos voltar a ela tá agora agora eu vou me dar conta de que eu posso fazer tomar agora vamos olhar a nossa G tá eu vou definir uma transformada de Fourier dessa G e G menos 1 tá porque assim eu quero que eu vou chamar de S tá então essa S nada mais é do que a transformada de Fourier da minha G se vocês olham essa expressão aqui vocês percebem que eu posso reescrever nesse espírito de que o valor médio de uma coisa é aquela coisa vezes a G eu posso reescrever essa G de R E na IKR como o valor médio do E na IKR tá que no fundo é o menos 1 eu juntei com esse menos 1 aqui e aí eu tenho essa representação aqui da S de Q e o que que é esse valor médio do E na IKR 1 E na IKR J2 isso tem a ver com o fator de estrutura quando eu tenho um sistema físico tá então a transformada de Fourier da G de R que veio daquela função de distribuição 1 e 2 ela me leva ao fator de estrutura do sistema físico tá que é o valor médio dessa dessas quantidades de IJ reservem isso porque isso também é uma informação interessante tá é bem interessante olhar a cara que essas funções tem pra líquidos normais tá uma G de R de um líquido tá vai ser uma função que até o caroço eu não tenho ela lembra ela tem a ver com eu ter distâncias então assim abaixo do caroço eu não tenho nada é zero né porque eu não tenho chance de ter outra partícula mas a partir do caroço duro eu começo a ter uma probabilidade de ter distribuições de partículas e à medida que eu vou me afastando essa probabilidade no líquido fica oscilatória em torno do vamos voltar a esse ponto mais tarde mas ela fica nesse comportamento oscilatório se eu tiver um gás a função de distribuição radial ela se assemelha do líquido até este pico depois do pico ela decai e ela não oscila porque pro gás a partir de uma distância muito próxima o sistema é homogêneo então a GDR vai pra 1 e fica chapada quando eu tenho sólido a função de distribuição radial é letal que num sólido tem estrutura cristalina eu vou ter uma GDR que diz pra uma determinada distância que é a distância da estrutura cristalina sim tenho partícula e no entremeio não tenho partícula então num sólido eu vou ter picos zeros picos zeros pico zero porque diferentemente de um líquido onde pra diferentes distâncias eu tenho sim probabilidade de encontrar partículas no sólido eu tenho probabilidades muito específicas de onde encontrar as partículas do sistema em verdade a gente pode utilizar a função de distribuição radial de um sólido pra definir que parâmetro de rede ele tem qual é o tipo de estrutura cristalina aprender muito sobre essa estrutura cristalina se eu tiver sistemas que não são exatamente sólidos mas estão ficando sólidos ou são amorfos a gente vai observar que é um decaimento que às vezes nem vai pra zero sobe de novo nem vai pra zero ou seja a GDR nos conta sobre a estrutura do sistema a S de Q que é a transformada de Fourier dessa GDR ela vai também nos falar sobre a estrutura do sistema e ela tem assinaturas que são esses picos pra diferentes Qs nós vamos voltar daqui um pouquinho sobre este assunto tá então eles tem esses picos esses picos assinalam detalhes sobre a estrutura do sistema onde é que o sistema tá mais correlacionado tá então agora tudo que eu falei até agora a gente tava fazendo uma análise no canônimo agora nós vamos ver o que que muda se eu for por grande canônimo tá se eu for por grande canônimo todas essas expressões que eu fiz antes e dizia olha a integral do DX1 do N2 agora em vez de usar N a gente usa valor médio de N tá então eu pego as mesmas expressões que eu tinha antes só que agora em vez de N é valor médio de N e as expressões ficam muito parecidas elas ficam muito parecidas mas elas permitem a gente porque vocês percebem que quando eu falo agora eu tô tomando valores médios de N N-1 eu consigo reescrever isso como flutuações no número de partículas o que eu não podia fazer no canônimo porque no canônimo o número de partículas é fixo quando eu vou pro grande canônimo eu consigo reescrever essas integrais da GR que agora eu tinha deixado com N fixo aparecia um N que ninguém tava dando uma mínima pelota vão aparecer flutuações no número de partículas que nada mais é que o número de partículas menos o número de partículas médio ao quadrado de tomada média então eu tenho esse instrumento bem interessante que é a flutuação no número de partículas e por que que a flutuação no número de partículas é esse instrumento tão interessante aqui eu só tô repetindo que eu integro a GR e aparece o número de partículas eu reescrevo como média e eu posso escrever essas médias como flutuação no número de partículas isso é interessante porque lá em mecânica estatística quando vocês estudaram o grande canônico vocês viram que a flutuação do número de partículas ao quadrado tá associada com a compressibilidade do sistema então eu consegui agora uma linha que vem lá da GR que por sinal vai passar pela fator de estrutura que é o S de Q e que liga com a compressibilidade do sistema e esta ligação ela é bem importante pra gente porque porque ela vai nos permitir entender microscopicamente o que é que tá acontecendo quando eu vou pra um ponto então vamos olhar eu consegui escrevo a GR ela tem a ver com flutuação no número de partículas a flutuação no número de partículas tem a ver com compressibilidade e eu termino com essa expressãozinha aqui embaixo que é a integral da GR ligada com compressibilidade não se preocupe com esse menos um nesse menos um porque eles não vão ser importantes o que a gente vai se perguntar é nossa a compressibilidade na temperatura crítica diverge então esse lado da igualdade na temperatura crítica vai divergir o que que deve tá acontecendo do lado de K da igualdade na função de distribuição radial pra que aconteça essa divergência seria tentador dizer não então a GR diverge na temperatura crítica mas não precisa divergir vocês notem que eu tenho aqui uma integral em GR que tá ela entrega todo o espaço né que é infinito desta dessa função então isso aqui pode divergir bastando que a GR não seja uma função que caia muito rapidamente pra R's grandes ela até pode cair mas ela não pode cair muito rapidamente pra R's grandes então a GR basta ela não ser um decaimento dentro da forma e na menos a R ou KR basta ela ser algumas formas de lei de potência um sobre R num número pequeno que vocês vão observar que eu vou apesar dela ser uma coisa finita pequena como eu vou tá integrando sobre todo o espaço ela vai me gerar uma divergência isso nos diz que a distribuição de partículas no espaço deve mudar no momento que eu vou passar pra temperatura crítica porque vocês notam que a compressibilidade não diverge fora do ponto crítico eu chego no ponto crítico vai ter que divergir então alguma coisa vai acontecer com o comportamento da GR que tem que ser bem comportamento bem comportadinha fora da minha temperatura crítica pra mal comportadinha na temperatura crítica isso quer dizer que ela vai passar de um decaimento exponencial que garante que a integral da GR não seja louca pra uma coisa que seja um sobre R elevado a alguma coisa tem uma mudança de comportamento na criticalidade e isso já nos dá ideias do que que pode acontecer com a GR na temperatura crítica graças a esse de fato de que eu consigo associar a integral da GR com a compressibilidade do sistema essa associação ela é bem importante uma outra função que também a gente utiliza vocês veem que a gente vai definindo funções conforme a necessidade de explicar o sistema é a função de correlação de pares que chama-se HDR e ela é basicamente a GDR menos 1 ela é um shift na GDR ela é bastante útil pra escrever algumas formas de interação de eu intero o sistema vocês veem que eu vou colocar de volta eu vou ter algumas expressões que eu posso reescrever tudo como função de HDR em vez da GDR agora vamos lá em alguns casos bem especiais tá o gás ideal né que é um sistema não interagente e a GDR como eu tinha dito pra vocês num gás ideal ela vai pra 1 porque o sistema fica todo homogêneo pra cada partícula vê o mundo muito homogeneamente e se ela é 1 por definição a da de R é 0 essa expressão continua valendo e se eu realizo essa integral eu consigo ver eu consigo reobter a compressibilidade do sistema muito facilmente isso aqui é 1 eu mato esse lado e esse lado aqui me dá a compressibilidade de um gás ideal como a gente já tiraria facilmente da equação PV igual a NKB tá então tudo fecha tá dentro dessa estrutura da de definições de função de distribuição radial e da minha função de correlação de pares num sólido o que vai acontecer é que eu vou ter uma compressibilidade zero né porque o sólido um princípio não é pra ser compressível e com isso a minha integral da G de R menos 1 vai a menos 1 tá essa é a mudança entre um sólido e um L no ponto crítico o que vai acontecer é que a compressibilidade diverge você já nota que a compressibilidade diverge significa que a flutuação no número de partículas também fica muito grande isso quer dizer que o número de partículas varia muito num ponto crítico e isso significa como eu já tinha dito que a G de R ela vai ter esse comportamento que muda de uma coisa que decai de uma forma E na menos busca a R para uma forma de decaimento de lei de potência tá muito interessantemente se eu agora eu for olhar a relação lembrem que a G de R é está relacionada com a S de que através de uma transformada de Fourier nós acabamos de dizer que a G de R se relaciona com a compressibilidade ou seja, a integral da G de R pura ela vai divergir tá a gente viu aqui tá que a integral da G de R se a compressibilidade diverge é essa integral diverge tá isso significa olhando a transformada de Fourier que em Q igual a zero quando esse termo aqui some tá e que a integral passa a ser a integral da G de R em D3R o S de Q igual a zero também diverge tá então a integral de G de R diverge porque a compressibilidade diverge e o S de Q que vai ser a integral da G de R no volume também diverge porque a compressibilidade diverge a integral os S os demais S de Q não tem razão nenhuma para divergir porque o E na IKR segura o sistema de divergir mas a S de Q igual a zero diverge no sistema tá então nós conseguimos entender que quando eu chego na criticalidade a minha a minha distribuição de partículas muda a sua estrutura a flutuação de número de partículas cresce o que leva a compressibilidade a crescer e o fator de estrutura em Q igual a zero diverge então aquela desenho que eu tinha mostrado pra vocês aqui não é numa situação de criticalidade porque eu tô indo pra zero e o S de Q não tá divergindo isso aqui é uma situação fora da criticalidade quando eu chegar na criticalidade o que eu espero é que o S de Q vá divergir tá até agora eu não falei de aproximação nenhuma eu tinha prometido falar da aproximação de Orszta e Zênica mas até agora a gente nem falou da equação de Orszta e Zênica e nem falou da aproximação de Orszta e Zênica a gente só pavimentou uma série de conceitos que vem lá da mecânica estatística pra gente agora a partir desses conceitos que a gente pavimentou construir a construir algumas relações e a primeira relação dessas é se dar conta que a função de correlação aquele H de R1 menos R2 que é G de R1 menos R1 ela contém todas as correlações tá entre dois pontos tá ela contém correlação entre as partículas nós noto que a G já foi adimensionalizada pra gente não ter a gente olhar uma coisa que não tem dimensão que é correlação e a gente subtraiu um pra eliminar a autocorrelação então a H de R1 R1 e R2 contém todos esses elementos das correlações só que ela contém todas as correlações então a H de R1 ela contém a correlação entre 1 e 2 devido diretamente eles estarem ligados para um potencial mas ela também contém as interações indiretas imaginem que as moléculas de um líquido são ligadas por molinhas e a H de R1 e R2 mede o quanto eu puxando aqui ou mexo aqui seja pela molinha que tá diretamente ligando seja pelas ligações indiretas das outras molinhas e é interessante a gente pensar como seria uma função que mede só a correlação direta entre 1 e 2 e pra isso se cria a C que é função de correlação direta o nome já diz o que ela faz e ela é construída através de uma convolução entre a H total a H vezes a C de cada um dos elementos então assim a H total vai ser a C a direta e todas as integrais de correlações diretas de seus intermediários e a H num processo de convolução essa equação ela é conhecida como equação de Orstein-Zeniker ela também não tem nenhuma aproximação e ela é uma equação que basicamente não dá pra gente fazer nada com ela se a gente não fizer alguma a gente não presumir alguma coisa por fora porque que não dá pra fazer nada com ela porque ela tem duas incógnitas dentro da equação que é a C e a H então assim pra resolver a equação de Orstein-Zeniker eu tenho que fazer uma suposição sobre a forma da C ou sobre a forma de H mas ela é muito interessante porque se eu fizer uma suposição sobre qualquer um desses dois elementos eu consigo tirar o outro e a partir notem da H eu calculo eu posso calcular a compressibilidade eu posso andando pra trás calcular a equação do estado calcular outras coisas então ela é uma equação nesse sentido bastante interessante eu posso agora olhando essa equação não no estado não no espaço real mas no espaço do momento fazendo transformada de Fourier nela reescrever a transformada de Fourier da função de correlação direta com a função de correlação total vai ter essa forma ou se eu isolar diferente eu consigo o H a partir da C eu tenho dois caminhos que no fundo são a mesma transformada de Fourier a partir da equação de Orstein-Zeniker mas agora no espaço do momento que para muitas coisas vai ser bastante interessante eu vou olhar então agora o fator de estrutura porque que eu quero fazer isso você nota que eu quero agora eu sei associar a compressibilidade com a G sei associar a G com a H sei associar a H com a C e sei que no espaço de momento a minha S de Q igual a zero deve divergir em Q igual a zero então eu quero entender como é que as correlações diretas se ligam a esse S de Q igual a zero e finalmente eu também quero entender um pouquinho o que que isso tem a ver com o sistema a estrutura do sistema físico afinal de contas a S de Q é o fator de estrutura do sistema então eu reescrevo a S de Q e utilizando o que eu sei da H que é G menos 1 e a relação que eu tenho da H de Q eu consigo uma relação entre o fator de estrutura e a transformada de Fourier da minha função de correlação direta então agora eu tenho uma função de correlação direta entre as partículas que se relaciona com o fator de estrutura do sistema chegaremos a alguma aproximação que até agora a gente não fez nenhuma aproximação e a aproximação que eu faço é uma suposição de que é possível escrever a função de correlação direta como uma expansão em série de Taylor dos Q notem que eu por que que tu não fez a mesma suposição para S de Q porque a S de Q eu sei que a S de Q vai divergir em Q igual a zero então ela não uma coisa que diverge em Q igual a zero não é bom a gente fazer uma expansão em Q então o que que a gente faz a gente consegue escrever em termos de uma outra função que como é um sobre a expectativa é que esse termo aqui vá a zero quando o Q for a zero e com isso gere a divergência em Q igual a zero ou seja alguma coisa vai levar a um valor a função a transformada de Fourier da função de correlação direta ou seja a correlação entre as partículas tem um certo comportamento no Q igual a zero que vai me levar a esse S de Q igual a zero a divergir e a esperança é que essa função de correlação direta seja uma função que eu possa expandir em série de T nota que aí tem 250 C porque essa essa função pode não ser possível expansão em série de T e por isso que isso é uma aproximação e ela é considerada uma aproximação na classe de aproximações de campo médio por isso porque ela pressupõe que essa função seja uma função analítica em Q eu consigo calcular esses Q através da transformada de Fourier do meu sistema então eu calculo ele através desse sistema então eu tenho esses meus coeficientes que são as derivadas isso aqui é minha expansão em série de Taylor uso a transformada de Fourier para a partir da S de R eu faço a expansão em Q e consigo calcular esses coeficientes então esses coeficientes são conhecidos a partir dos diferentes valores de Q mas fica esta grande dúvida isto é uma função analítica ou não é uma função analítica e realizo essa expansão notem que para ficar mais fácil trabalhar essa expansão eu vou fazer o seguinte em vez de escrever um sobre isso aqui e aí fazer uma segunda expansão aqui para cima eu vou expressar N sobre S de Q e eu vou escrever um menos N C de Q que é isso que eu estou fazendo a expansão aqui faço isso viram que eu inverti o S de Q com isso eu fiquei no numerador 1 menos C de Q e fiz a expansão de série de termos então o termo sem Q o termo sem Q quadrado porque Q quadrado porque eu tenho um sistema simétrico eu não tenho nenhuma nisotropia no sistema isso faz com que eu tenha coeficiente só da ordem Q quadrado Q na quarta Q sexta que eu não vou dar muita bola aqui eu vou reescrever mantendo só os primeiros termos que são da ordem Q quadrado vou juntar as constantes de um lado e vou ter esse Q quadrado aqui vou reconhecer o que é cada um desses termos esse termo R quadrado vem da integral de C de R em R quadrado e esse capa vem desse termo aqui onde isso aqui é o Q igual a zero e essa fica sendo a minha expressão final da S agora eu posso inverter isso aqui de volta porque esse carinha aqui que vai divergir eu posso inverter isso aqui e ao inverter isso aqui eu vou ter esse termo aqui um menos esse termo aqui no denominador então se eu inverter vai aparecer aqui um menos todo esse termo no denominador o que significa que na temperatura crítica em Q é igual a zero esse pedacinho aqui vai ter que ser igual para zerar esse essa minha expressão aqui voltamos lá para a nossa G de R relembrando que eu posso associar a compressibilidade aqui eu normalizei pela compressibilidade do termo ideal para jogar todas as constantes a partir da G de R e que eu posso associar a G de R a transformada de Fourier da G de R com o S de Q e portanto eu consigo associar a G de R a integral simples da G de R com a transformada de Fourier em Q igual a zero com isso eu tenho uma ligação entre o fator de estrutura e a minha compressibilidade do sistema só relembrando essa ligação em cada um desses pontos da cadeia que significa que quando esse S de zero divergisse a compressibilidade aqui embaixo também diverge agora vamos tentar entender um pouquinho nessa aproximação a gente tem essa expressão fator de estrutura final vamos tentar entender o que é esse fator de estrutura que até agora eu convenci vocês basicamente que ele era a transformada de Fourier da minha G de R essa coisa da distribuição das partículas ele tem uma ideia de que ele tem a ver um pouco com a estrutura do sistema agora vamos tentar entender como é que a gente pode relacionar ele com alguma coisa mais física que é a gente realizar espalhamento entre partículas então eu vou imaginar que eu tenho uma partícula alvo e eu jogo lá sei eu luz ai x jogo alguma coisa e é isso que a gente faz em física jogo alguma coisa na partícula e observa o espalhamento se eu tiver tratando um sólido e aqui eu vou utilizar a linguagem do sólido mas a gente usa mais ou menos a mesma tipo de aproximação quando eu estou olhando líquidos também eu imagino que eu possa reescrever essa esse resultado desse espalhamento no espaço de momento em termos desses coeficientes ai j e reescrevo cada um dos a1 a2 dependendo das partículas do sistema faço a transformada de Fourier desses sistemas eu tenho tudo em função de um ai j mais essas deltas das posições das partículas 1, 2, 3 que é o que provoca o espalhamento quando eu tenho um sistema que não tem correlação nenhuma a minha intensidade de espalhamento é simplesmente a soma dos coeficientes de espalhamento de cada um dos nossos dos meus locais que estão sendo espalhados e eu posso dizer que a minha intensidade de espalhamento é n vezes se eu tenho n partículas o que acontece com uma partícula mas eu tenho esse segundo termo aqui que tem a ver com a correlação que modifica essa intensidade de espalhamento devido a correlação entre as partículas se eu não tenho correlação isso aqui não aparece mas se eu tenho correlação esse termo ele é importante e é isso que a gente vai fazer a gente vai dar o a1 joga lá pra baixo chama de zero isso aqui significa intensidade espalhamento de um sistema não interagente e eu estou interessada então calcular o efeito desses da correlação entre esses sistemas a correlação entre esses sistemas que são essas exponenciais eu posso reescrever integrando sobre R e R' com esses fatores de delta como a gente o mesmo truque que a gente acabou de fazer a gente sai do sistema que depende de R e Rj dentro de uma expressão complicada com uma exponencial joga toda todo o peso de R e Rj pra uma delta e fica lá com uma exponencial bonita que só depende de R' por quê? porque aí eu consigo colocar essa exponencial pra fora do cálculo do valor médio e me dou conta que aqui eu tenho um cálculo de valor médio de deltas e isso é justamente a função de distribuição que a gente definiu agora mesmo no começo da aula que a gente consegue a menos de fatores de N que a gente corrige depois a gente consegue expressar como uma função de distribuição radial então da N eu passo pra G de R a G de R eu consigo me dar conta que R1 e R2 só depende da distância faço essa transformação e me dou conta que a integral da G de R transformada a figura da G de R me dá a S de Q fiz todo esse esforço pra poder mostrar que o fator de estrutura a G de R e a intensidade de espalhamento estão todos dialogando juntos e que quando o Q for a zero a S de Q igual a zero vai divergir que significa que a minha G de R passa de um decaimento exponencial pra uma coisa da ordem de lei de potência pra fazer a integral divergir e quer dizer que a minha intensidade de espalhamento tem que divergir tá essas coisas estão todas trabalhando juntas tá se elas estão trabalhando juntas eu posso pegar agora a minha aproximação de Orstein Zênica que dizia que S de Q sobre N tinha aquela forma com uma expansão em Q quadrado que eu cortei em Q quadrado tinha que ter Q na quarta Q6 etc que vão me dar como é o formato que a minha intensidade de espalhamento tem que ter e vai me dizer quando eu tiver indo pra Q igual a zero qual é o valor que a compressibilidade tem que ter com isso eu tenho um jeito não só mais de calcular funções termodinânicas mas também de prever o comportamento de medidas super específicas como o espalhamento de um determinado sistema olhando essa expressão notem que eu posso fazer a transform como eu tenho isso que tem a ver com a transformada de Fourier da G de R eu posso fazer a transformada inversa e eu obtenho como formato da minha G de R uma expressão que é E na menos K1 R sobre R tá onde este K1 vai estar associado vai ter que quando eu estiver me aproximando em Q igual a zero ele vai ter que ir a zero na temperatura crítica percebem aqui na expressão isso aqui vai ter que divergir pra isso divergir quando o Q vai a zero esse K1 tem que ir pra zero quando eu olho essa expressão isso significa que em qualquer região que K1 é diferente de zero eu tenho um decaimento da G de R que é o exponencial E na menos K1 mas quando K1 tá em zero que é na temperatura crítica a minha G de R cai como um sobre R que é o que gera a divergência dessa integral em Q igual a zero então esse K1 é alguém muito importante esse K1 ele é quem me diz se eu tô na região crítica ou não tô na região crítica e ele tem um tamanho específico porque como ele tá na E na menos K1 R ele tem dimensão de 1 sobre R então ele define o inverso de um comprimento de um tamanho de uma distância que é o comprimento de correlação quando ele vai pra zero significa que o comprimento de correlação que ele é um sobre o comprimento de correlação vai pro infinito então a gente sabe que o espalhamento diverge que o fator de estrutura diverge que a compressibilidade diverge porque o comprimento de correlação diverge e se agora eu disser que esse comprimento de correlação é algo que escala como T menos Tc elevado a um expoente menos Ni por exemplo eu consigo calcular a partir desta aproximação aqui que o Ni para esse sistema de Osteizene que é menos 1 eu posso voltar lá e olhar a relação disso com a compressibilidade e de novo escrevo T menos Tc e tiro o gama e descubro que o gama também é 1 então com isso eu tenho o comprimento de correlação e tenho o fator Ni não é menos 1 é 1 esse menos aqui está errado então gama é 1 e Ni é 1 e ambos levam quando T vai menos quando T vai até C isso leva a uma divergência do comprimento de relação e uma divergência da compressibilidade e agora era uma boa hora para fazer percúrbios ok pessoal podem ir levantando a más que vem Marcos pergunta essa divergência de esse seria o que é chamado de opalescência opalescência crítica sim sim nota que ela é opalescência muito inspirada na deixa eu explicar o que ele está dizendo eu estou dizendo eu digo assim olha comprimento de correlação diverge isso diz que todo mundo está correlacionado com todo mundo se eu tiver um fluido quando eu vocês lembram lá da primeira aula eu mostrei um vidrinho não estava muito boa foto mas que na temperatura crítica ele ficava que parecia uma coisa meio opaca assim meio esbranquiçada leitosa e isso se dá o nome de opalescência crítica mas para fluidos nota que todo esse ferramental que eu estou trazendo aqui ele vai valer para fluido mas eu podia construir para sistema magnético eu podia construir para suplante e nesses sistemas correlações não vão ser representadas como flutuação no número de partículas elas vão ser flutuações na magnetização flutuações em outros elementos mas quando eu trato de um fluido isso significa sim essa coisa que parece uma coisa leitosa por quê? porque as partículas estão todas correlacionadas e isso significa um super espalhamento vocês notam que eu estou falando que o i de q igual a zero vai infinito isso está espalhando feito louco o espalhamento do sistema um deusinho de sal eu mostrei a teoria de um sistema simples nós temos criticalidade em vários tipos de sistema fluidos que não são exatamente tão simples assim são sistemas de muitas componentes às vezes em alguns sistemas de muitas componentes esta divergência esse pico no i de q pode não acontecer em i de q igual a zero porque o sistema tem uma estrutura em que a divergência a compressibilidade vai acontecer na relação com o espalhamento num outro q o caso em que isso acontece é se tu tiveres olhando uma mistura super cotidiana de água óleo e surfactante surfactante é detergente esse sistema quando bem controlado o que não é o caso na cozinha da casa da gente mas quando bem controlado forma uma série de fases desde fases desordenadas com essa história do óleo e da água ficarem separados por camadas de surfactantes até fases que são lamelas lamelas são colunas ainda tem água surfactante óleo até todas essas geometrias a transição entre algumas dessas fases pode ser crítica mas neste caso como o sistema tem uma simetria que não é totalmente isotrópica porque eu estou falando de fases lamelares espalhos de esponjas o espalhamento ocorre num Q crítico lá que a gente consegue reescrever com uma certa engenharia vamos dizer de cálculo reescrever essas mesmas equações mas tu vai lá no laboratório e tu vai ver uns picos que não são em Q igual a 0 mas que representam esta mesma criticalidade então sim a gente vai observar alguma coisa nem sempre é o sistema opaco e nem sempre vai ser em Q igual a 0 vai depender um pouquinho do detalhe do sistema tudo bem Gustavo Heymann pergunta sistema na região crítica formam algo como um outro estado entre aspas da matéria não o sistema ele ele você nota não tem uma transição o ponto crítico é um ponto em que se tu olhar pro sistema ele vai estar pode estar o papo ele pode ter essas propriedades mas ele ainda é um fluido tá ele é um sistema fluido ele só tem funções respostas exageradas porque porque naquele pontinho ou naquele ele tem essa propriedade de divergência às vezes é uma linha eu vou ter linhas críticas eu posso ter uma região em que vão aparecer a criticalidade mas ele não é outro estado da matéria ele responde como um fluido só que ele tem essas divergências na função resposta então assim a densidade dele tu não vai olhar nada muito especial acontecendo mas dá derivada seguinte que é a compressibilidade sim alguém mais? se podem levantar a mão tá e aí eu deixo falar eu te pergunto uma coisa professora estamos quase a meia hora de acabar então como você está? tá não deixa eu ser tranquila eu sempre sou eu falo muito rápido eu sou super tranquila tá mas então deixa antes de eu continuar adiante deixa eu dizer então o que a gente conseguiu ver a gente viu um método trabalhoso não pense que método de cluster é fácil mas era o que tinha na época de calcular ordem a ordem na densidade fazer cálculos pra gente obter o diagrama de fases de sistérias nós vimos essa aproximação de hosta zênica que é uma aproximação de campo médio nota que a aproximação de cluster quanto mais alto eu for na minha densidade mais exatinha ela fica a equação de hosta zênica não ela é um campo médio ela vai me dar o expoente gama 1 que é o mesmo de campo médio mas ela traz com ela uma compreensão sobre o que está acontecendo em termos de espalhamento fator de estrutura e função de correlação então ela nos x o que intrinsecamente está acontecendo no sistema agora eu vou falar pra vocês de um outro jeito de olhar sistemas fluidos e que dialoga um pouquinho com o que a gente escreveu da equação de hosta zênica mas que não tem o mesmo controle da expansão em cluster pensem assim a expansão em clusters vai gerar essas figurinhas eu mostrei só as faces são os quadrados mas ela gera figuras abertas loops que se ligam a altas ordens loops dentro de loops ela leva toda uma coisa geométrica dentro dessa expansão suponha que porque tu queres tu acha que alguns desses termos são mais importantes que outros tá dentro do mesmo nível de expansão em densidade tu vai ter desenhos diferentes existem desenhos que a gente chama de diagramas escada que são bolinhas que nem uma escada ou quadradinhos que se interligam a todas as ordens então tem diagramas muitas pessoas olhavam nessa expansão em cluster que calculava até altas ordens e diziam por que que eu não posso ressomar termos tá que são que seriam ressomados tá a todas as ordens mas aí eu perco todos os demais classes de desenhozinhos eu pego alguns desenhozinhos e noto nossa eu posso ressomar e dar uma expressão analítica bonitinha tá qual é o impacto disso na hora de fazer a conta ou seja pra certas topologias de diagramas eu vou ter todos os diagramas mas não vou ter de todas as topologias e daí surgem as equações integrais tá que é atrás desta ideia e eu vou falar particularmente de uma equação integral que nem é a melhor nem a minha favorita mas é a mais fácil da gente entender e tem toda uma família imensa de aproximações chamadas equações integrais o que que basicamente é o objetivo das equações integrais as equações integrais olham pra equação de Orstein-Zenic e dizem assim nossa se eu pudesse fazer alguma aproximação esperta do C do G ou do H ah quem eu colocaria de volta na equação de Orstein-Zenic e eu teria nos outros termos um pouco mais que aproximação tá por exemplo se eu fizer uma aproximação por C eu tiro uma H que pega impacto de interação com todas as demais partículas porque isso é pensado a partir de uma convolução então eu posso aproximar cada equação integral vai optar por ou escolher um C ou escolher um H ou escolher um G voltamos lá nossa definição de G pra lembrar G eu vou estar integrando o E na menos beta U aqui eu só estou chamando de W toda soma do U sobre todos os R3,4 mas não R1 e R2 isso é a definição que a gente combinou lá atrás do N1,2 e a forma constante que eu já embutia aí do G quando a gente fez a expansão em clusters a gente conseguiu em um determinado momento reescrever essa vamos dizer assim essa expansão em função de termos de densidade geraram aqueles Bs maiúsculos ou Bs minúsculos que tem a ver com esses produtos das F lembra F beta E na menos beta 1 menos 1 então eu posso pensar colocando isso andando isso de volta lembra eu tenho um jeito eu tenho um jeito de escrever a G como função disso aqui eu posso escrever isso aí como função das F porque F é E na menos beta 1 menos 1 posso fazer uma expansão dessas F em função da densidade com isso eu gero a G e com a G eu gero a R faço faço essa parapeternália até agora eu não aproximei nada eu vou ter uma H que veio da G que H é G menos 1 como função desses coeficientes que eu consigo obter a partir dos diagramas que eu gero quando faço a minha expansão em F tá posso pensar nisso posso dizer o seguinte pro cálculo da minha H eu vou manter todos os termos de ordem F tá eu tenho a expansão completa mas eu vou manter certos termos de ordem F então com isso eu tenho eu posso fazer a expansão a partir da mesma lógica da expansão em F eu posso fazer pra C eu posso fazer pra H coloco tudo isso dentro da minha equação de Osterzênica e começo a identificar dentro da expansão em cluster termo a termo da minha função de correlação direta então eu vou ter a função de correlação direta a zero vai ser uma F Y e consigo reescrever termo a termo tá e vou escrever a C de R e vocês veem que o F vai aparecer em todos os termos da minha F é que eu só coloquei F e 1 estão vendo que os dois talvez o coeficiente não seja bom mas eu vou extrapolar dizendo que se eu somar todos os meus F's eu vou terminar tendo uma expansão que é F Y e essa é a aproximação vocês percebem eu coloco a expansão de cluster percebo que os dois primeiros termos da expansão de cluster me permitem dizer que a C é F vezes Y e digo que os demais termos também são e digo que é essa minha aproximação então eu estou dizendo a C vai ser a F de R vezes Y de R que é o termo que vem da expansão em cluster lá da H que vai ser 1 menos E na menos beta 1 vezes a G de R que é esse Y de R isso não é exato obviamente ele é exato a primeira ordem de F de R na expansão mas eu assumo que ele é exato na verdade ele é exato se eu pensar que essa expansão só contém diagramas fechados só contém esses diagramas fechadinhos que nem aquele quadradinho seria seguido de outro quadradinho um triângulo seguido de outro triângulo só tem diagramas que a gente chama escada porque são todos diagramas fechados essa expressão essa maneira de escrever a função de correlação direta que é uma aproximação se torna nesse caso exato se eu agora fizer essa conta utilizar essa metodologia para um potencial de esferas duras o que vai acontecer é que eu vou ter um bom acordo e que eu tenho uma comparação da minha G de R do sistema de esferas duras com uma simulação Monte Carlo e a comparação é razoavelmente boa no entanto se eu for utilizar outros sistemas que tem parte atrativa essa aproximação de perto de Eves funciona muito mal então essa equação integral ela até é interessante se vocês quiserem estudar o diagrama de fases de uma primeira visualização de um sistema em que você sabe que o que domina é a repulsão como no caso de esferas duras se vocês querem um sistema que tenha atração isso não vai acontecer ela não funciona para estudar nada a ver com criticalidade porque ela não consegue lidar com a parte atrativa e a parte atrativa é fundamental para a gente ter fenômenos críticos mas ela ajuda para a gente poder fazer esses cálculos o segundo problema dessa aproximação é que ela não é autoconsistente quer dizer que a aproximação não é autoconsistente se eu pego essa aproximação que jogou fora um monte de coisas e for calcular a compressibilidade dos sistemas como a gente viu a gente pode calcular a compressibilidade de diversas formas a gente pode calcular a compressibilidade através da flutuação dos números de partículas mas eu também posso calcular através da derivada da energia ali se eu utilizar esses dois caminhos eu vou ter duas respostas diferentes isso é o impacto de eu ter colocado alguns termos fora ao fazer essa aproximação então a gente tem que tomar bastante cuidado o que a gente está calculando quando a gente utiliza esses métodos de equação integral muito embora eles sejam interessantes para dar uma visão inicial vamos dizer assim do sistema essa não é a única proposta de equação integral porque obviamente quando as pessoas viram que Perkuziev que foi eu acredito eu a primeira não funcionava direito para sistemas com atração imediatamente as pessoas acharam que bastava fazer outro tipo de aproximação e que tudo o mundo daria certo aí surgiram uma chamada mean spherical approximation que diz que a G de R é zero para R menor que D o que é super casual porque eu mostrei várias G de R para vocês e elas eram todas zero então essa parte é boa e que a C de R era igual a menos beta U para R maior que D notem que a C de R a função de correlação direta no caso da do Perkuziev ela é simplesmente a G de R a função de vezes um menos beta U então se eu quiser relacionar essas duas coisas com a outra aproximação eu posso pensar que eu fiz uma expansão da Perkuziev tomei a G de R igual a 1 e deu menos beta U do sistema mas ela é uma aproximação ela diz que a correlação tem a ver com a interação do potencial que algum sentido faz essa aproximação ela sim consegue tratar sistemas com parte atrativa sim ela fornece fora da temperatura crítica um comportamento bastante razoável quando comparado com experimentos com simulação mas ela apresenta o mesmo problema de Perkuziev que é inconsistência de a gente calcular a compressibilidade por dois caminhos diferentes e ela apresenta alguns problemas à medida que eu chego perto do ponto crítico porque como as correlações aumentam muito todos os diagramas que eu joguei fora passam a ser igualmente relevantes e com isso ela jogou fora algumas correlações que são importantes um pouquinho mais sofisticada tem a hipernet chain approximation que mistura acha um vínculo que mistura todo mundo não vê se misturando todo mundo eu consigo eu preciso lembre que eu tenho uma equação que já me relaciona C com H então agora essa eu consigo fazer um fechamento que F basicamente está associada a U eu consigo ter essa segunda equação que também considera outro conjunto de diagramas para certas aplicações ela é bastante útil não para sistemas com carga a minha spherical approximation funciona muito melhor se eu tenho cloreto sódio por exemplo desde que eu não esteja na criticalidade de cloreto sódio mas é uma aproximação interessante existem outras aproximações existe uma chamada Roger Young que é esperta eles para resolver o problema de que usando dois caminhos diferentes chega a locais diferentes no cálculo da compressibilidade eles põem um parâmetro alfa que a gente para cada sistema a gente ajusta para dar a mesma compressibilidade no sistema ela termina sendo uma aproximação bastante boa desde que tu não esteja perto a temperatura crítica onde de novo o fato dela não levar um monte de diagramas em conta pode gerar problemas normalmente se utilizam essas aproximações nos dias de hoje em que a gente tem outras ferramentas como simulações para analisar o sistema para dar uma barredura inicial no sistema e entender as fases que aparecem porque é muito mais rápido tu rodar a parte computacional de construir o diagrama de fases do que rodar uma simulação quando tu não sabe o conjunto de parâmetros que são interessantes para aquele sistema então se quer explorar famílias de potenciais para achar o que está acontecendo ela torna-se um instrumento mais rápido para isolar mais ou menos aonde tem o fenômeno o conjunto de parâmetros do potencial onde tem um fenômeno que seja interessante discrimina esse conjunto de parâmetros a partir dessas equações e aí roda uma simulação para realmente obter as linhas principalmente próximas a um ponto crítico ou um ponto crítico ou uma linha crítica ou a coexistência de fases que é a região onde elas não funcionam muito bem mas são uma alternativa que interessante elas não são aproximações de campo médio lembra que eu estou falando quando eu falei das aproximações eu falava de aproximações clássicas que são aquelas que dão beta 1,5 gama 1 delta 3 diz que o staisene que está dentro dessa mesma família a aproximação de clusters também está dentro dessa família que se eu paro no segundo virial e no terceiro virial eu vou ter como retorno expoentes clássicos mas esse tipo de aproximação como ela não faz uma expansão controlada a resposta dos expoentes não necessariamente são expoentes clássicos para o sistema como também ela apresenta essa inconsistência no caminho dos cálculos da compressibilidade ela também tem esse segundo problema de dois caminhos diferentes não vão levar a Roma vão levar a Roma e o outro vai levar a Paris então ela não não há confiabilidade nos expoentes críticos que são obtidos mas há uma confiabilidade no comportamento geral do sistema e com isso eu acho que é um bom momento para a gente fazer algumas perguntas se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta olha a Sara tem uma pergunta da sessão passada mas eu acho que eu vou colocar para falar a pergunta aí você está permitida para falar bom oi oi era sobre aquela parte de espalhamento que existe a correlação mas tem também a parte de polarização né e eu nunca entendi qual é a diferença entre as duas coisas e também o limite entre as duas coisas tá para a gente calcular a compressibilidade a suscetibilidade crítica o que nos interessa é a correlação tá a parte de polarização do sistema vai falar sobre outras questões sobre a natureza do sistema mas ela não vai me dar essa essa resposta que eu preciso ter que tem a ver com a correlação do sistema tá então eu tenho realmente que separar porque vai ser essa que vai me dar o comportamento com os momentos que eu preciso para fazer o cálculo da criticalidade isso mas qual o limite entre as duas coisas o limite que me interessa no caso do cálculo do i de q vai ser o q igual a zero ou o q igual a um qc quando eu estou querendo olhar a região crítica está bem muito obrigada alguém mais pessoal até agora ninguém levantou a mão faltam faltam 11 minutos será que hoje vai como você falou quinto hoje é quinto cada dia amanhã que é sexto hoje é quinto que a gente pode terminar mais cedo então deixa eu terminar com a promessa que nem sei se cumprirei toda porque mas acho que sim porque eu sou muito rapidinha amanhã nós vamos falar sobre dois assuntos nós vamos falar sobre o grupo de renormalização eu vou tentar dar uma visão geral porque o grupo de renormalização tem muitas maneiras de aplicar eu posso aplicar no espaço real eu posso aplicar no espaço de momento e a aplicação é onde vai o quadro da dor então eu vou mostrar como é que é o método em geral tá e vou falar um pouquinho dos fundamentos do método Monte Carlo por que que ele é usado pra que que serve não vou trazer se vocês têm essas esperanças os métodos mais sofisticados modernamente tá mas vou saber o fundamento aonde vem qual a ideia pra trás o que que isso tem a ver com mecânica estatística porque assim como simulação em dinâmica molecular tem a ver com resolver as equações de Newton Monte Carlo tem a ver com o método estatístico sim então essa ligação com a mecânica estatística a gente vai explorar na aula de amanhã tudo bom mais alguma pergunta alerto que eu acho que já consegui colocar três aulas por favor não me diga que eu tô errada porque eu fiz o maior esforço coloquei eu acho lá no sistema três aulas e agora depois dessa aula pretendo colocar a quarta aula lá no sistema e por favor me avisem se eu fiz bobagem coloquei em algum outro lugar que não seja no lugar certo de colocar as transparências das aulas aqui a Brenda fala que se conseguiu ah ah tá e Igor Oliveira fala que ele que gostou muito de sua aplicação que tá muito boa e que ele tá trabalhando com esse conceito e agora ficou mais claro tá bom então quinto e nos vemos amanhã sexta-feira na última aula desse curso desejo a todos e todas uma boa noite e cuide-se boa noite pessoal parece-se aqui Obrigado.